Veja de supermercado mostra tentativa de assalto a vigilantes que abasteciam o caixa eletrônico. Você vai ver o tiroteio. Você tá pensando que equipar lá é igual filme? Não! É um pouquinho diferente, às vezes até parece. Bronca! Impressionante no ar! O vigilante abastece o caixa eletrônico quando o tiroteio começa. Eles reagem com tiros de pistola. Os bandidos estão fortemente armados. Um deles pega o malote e foge. A ação é rápida e violenta. Aconteceu num supermercado em São Paulo. Bota as imagens aí, ó. Os tiros são originais. Olha a pistola cantando bala, ó, ó. Ó o vigilante, ele tenta passar, coitado. Ele se jogou. E tem que entregar os caras de metalhador lá. Ele se jogou. Não, ele tem que sair fora. Entendeu? Agora me dá o shopping Guararapes. As imagens da polícia. Aliás, eu falo o seguinte. O pessoal da produção deve estar trabalhando essas imagens. A gente vai mostrar, demonstrando o que cada um faz. Agora, eu acho que o nosso equipamento é melhor que o de vocês, viu? Se quiserem mandar a imagem original pra gente melhorar aqui, entendeu? Até porque a TV Clube adquiriu o que é de melhor. A gente vai fazer o negócio. É pra cima as caras. Não foi, Marandu? Não foi. Inclusive, tem o Rzinho registrado na TV. Pra ninguém copiar. Então, se quiser. Cadê? Cadê lá no supermercado? O negócio é muito parecido. Cadê o tiro eu tenho? Ó. Nossa senhora. É muito violenta. E o vigilante baixo, viu? Que ele meteu bala. Mas tem que correr. Mas não adianta. Ele deu uns tiros da pistola. Sai fora. O cara tem metralhadora. Quer ver? Ele vai aparecer. Tem metralhadora, ó. O cara que dá... Olha ele aí, ó. Metralhadora. Aí você me pergunta. Isso foi no supermercado em São Paulo. Cadê no que metralhadora é essa? AK-47. Talishnikov. É. Porque foi inventada por um sargento que virou general na Rússia, né? AK-47. Pra se lascar. A preferida dos terroristas. Olha a metralhadora. Tá falando. É o Oriente Médio, cara de novo. Não, isso aí é um supermercado em São Paulo. Né? A polícia tá identificando os suzis utilizados pelos bandidos que assaltavam os carros fortes do Shopping Guararap. Aí você pergunta. Foi aí o pessoal americano? Os United States of America? Porque estão falando em AR-15, né? AR-15 são os fuzileiros americanos que utilizam. Amarra. É no chão Guararap. Piedade, aboatão dos Guararap, Pernambu, Brasil. Meu Deus.